Obrigado. Harvey, você acredita que o meu amigo comprou um jato particular? Mano, eu queria poder comprar um desses. Até que não está tão mal assim, senhor. É que você não entende. Se eu tivesse um jato, irmão, eu seria bem mais feliz. Ei cara, desculpa incomodar, mas esse é o novo Rolls Royce? Esse é o meu carro dos sonhos. É, é sim. Caramba, eu seria tão feliz se tivesse esse carro. O meu é uma porcaria. Você tem uma grande sorte, hein? Enfim, eu tenho que ir, mas obrigado pela atenção. Quer saber, Harvey? Agora que eu pensei bem, eu acho que eu não estou assim tão mal. Tá ligado? Acho que o único jeito de ser feliz é valorizar o que você tem. O que você já tem. Porcaria, eu odeio esse carro. O que aconteceu? O seu carro quebrou? Não, ele funciona. Cansei dessa lata velha. Com certeza não é um Rolls Royce, né? Pelo menos você tem um carro. Eu sempre tenho que pegar ônibus. Ai, eu ia ser tão feliz se eu pudesse ter um carro. Desculpa, eu tenho que correr pra pegar o ônibus. Espero que tenha um bom dia. Nossa... Acho que tenho sorte de ter um carro. Não! Para! Droga! Eu odeio ter que pegar ônibus. Ei! Tudo bem? É, tá tudo bem, eu só... Tô brava porque perdi o ônibus. É que... eu queria tanto ter um carro. Bom, eu pedalo 15 quilômetros todo dia porque o ônibus é caro. Nossa, 15 quilômetros? É uma boa pedalada. É... Queria poder dar um descanso pras minhas pernas. Muito bem. Eu já tô indo, mas... Se anima. Talvez andar de ônibus não seja tão ruim assim. Ah, odeio essa bicicleta. Tô de saco cheio de pedalar todo dia. Oi, tá tudo bem com você? Sim, é que... Queria ter grana pro ônibus. Minha perna tá exausta. Olha só. Veja por esse lado. Pelo menos, só as pernas funcionam. Só isso já é uma benção. Meu Deus, eu... Eu sinto muito, muito mesmo. Realmente fui muito conveniente. Não se preocupe com isso. Eu tô feliz com a minha vida e com o que eu tenho. Mesmo sem usar minhas pernas. Desculpa perguntar. Como você é tão feliz? Bom, eu fui feliz durante muito tempo por não poder andar. Isso foi... Até o conhecer alguém que me lembrou que... Pelo menos tenho braços. Acho que é verdade mesmo. A única maneira de ser feliz é valorizar o que temos. Obrigado. Tenha um bom dia. Um... E aí, D'Arman fam, eu espero que você goste dessa mensagem. Por favor, lembre-se que nós não estamos falando só stories, nós estamos mudando a nossa vida. E quando você compartilhar meus vídeos, você vai ajudar a mudar a vida também. Eu aprecio você, e eu vou te ver no próximo vídeo.